Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Crislein e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o Maria Responde. Já tem um tempinho que eu não trago esse vídeo aqui no canal. E tem algumas dúvidas que surgiram ainda, eu vou ser de vocês, sobre mim. Vim responder alguma das dúvidas em vídeo. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, eu vou deixar a roupa aqui embaixo, tá? A fotinha e tudo mais. Pra você me seguir. Antes de tudo, curte esse vídeo, tá? Comenta aí embaixo e também se inscreve no canal, tá? Que vai me ajudar pra caraca. É isso, gente. Vamos parar de relação e vamos embora pro vídeo. Vamos lá pra primeira perguntinha. Que eu não coloquei o nome do pessoal que perguntou, entendeu o que eu escrevi. E só fui vendo assim, escrevendo. Você se sente realizada atualmente? Sim, gente. No momento eu tô me sentindo muito bem realizada. Vem acontecendo... Vem acontecendo coisas, sabe? Assim, que tá me deixando bem feliz, sabe? São coisas que eu procurava já há bastante tempo e tudo mais. E agora eu tô vendo o resultado do meu esforço e tudo mais. Essas coisas assim. Então eu tô me sentindo muito bem realizada. Sabe? Eu fico muito feliz com isso, né? Claro. A segunda pergunta, gente. Você finaliza seu cabelo todo dia? Não, eu não finalizo meu cabelo todo dia. Eu finalizo meu cabelo mais ou menos umas, duas, três vezes na semana. Depende. Porque sempre tem o day after. Eu consigo fazer o day after no dia seguinte. Aí eu passo um creme e tudo. Revitalizo meu cabelo e tudo mais. E daí volta tudo anormal, entendeu? Quando seca. Qual finalização você acha que dá mais certo para a transição capilar? Né? Pessoal que tem transição capilar. Eu acho que a finalização que dá mais certo, tipo assim, de você conseguir usar o cabelo e tudo mais. Pelo menos eu, na época, quando eu penteava e eu sentia que tava direitinho, era quando eu colocava bastante creme. E partindo no meio, deixava ele baixinho, fazia o máximo para não ter volume. E acho que é assim, né? Aí quando secava, o cabelo ficava duro, né? De creme. Outra perguntinha que me fizeram é qual faculdade que eu tenho vontade de fazer. E assim, gente, eu nunca tive assim, nunca enchi tantos olhos para a faculdade. Porque o que eu quero fazer, no teatro, entendeu? Então não é necessariamente uma faculdade, né? Eu teria que fazer um curso. E na área da internet, né? Publicidade, marketing, essas coisas assim. Que eu acho que eu faria também. Mas também não tem assim, tanta vontade, não mente tantos olhos. Mesmo a olho, eu mesmo, sabe? Estudar as coisas e tudo mais. Não fazer uma faculdade. Mas se fosse, se tivesse a oportunidade de fazer uma faculdade, eu acho que eu faria. As cênicas, essas coisas assim, que eu gosto bastante. Gente, como está se sentindo depois do BC? Gente, depende. Às vezes eu fico assim, caramba, será que o meu cabelo tá estranho? Porque eu sou assim, sei lá, eu sou estranha. Aí eu fico, será que o meu cabelo tá estranho? Eu fico, caraca, mas ele tá muito bonito. Aí eu faço o menteado, ai que lindo. Aí eu vou lá e uso ele e solto, ai que mais... Entendeu? Eu tenho uma certa insegurança. Mas às vezes eu fico, meu Deus, ele tá muito lindo, muito lindo, muito lindo. Mas às vezes eu fico, ai cara, entendeu? Mas tipo, eu tô me sentindo muito bem, sabe? Cara, é muito livre. Eu tô me sentindo muito livre, igual hoje, ontem, né? Eu fui pro casamento do primo do Alex e tal. E daí eu tava na piscina. Por isso que eu tô bem cansadinha no vídeo, inclusive. Que eu tô com muito sono, muito cansada. Porque ontem foi o almoço de casamento do primo do Alex. E hoje foi a festa de aniversário do outro primo do Alex. Então assim, eu tô bem... Com sono. E cansada. Lá na... Eu tomei bem de piscina, né? E tipo, eu tava me sentindo o meu cabelo, sabe? Muito leve, cara. É muito bom, muito bom. Muito bom. Tô me sentindo muito melhor, sabe? Muito melhor depois da transição. Se fosse pra colocar outro piercing, qual seria? Cara... Tipo assim, eu colocaria... Eu furaria minha orelha toda daqui pra baixo, entendeu? Tragos. Eu furaria tudo. Furaria o outro lado do nariz. Eu tenho um piscina desse lado aqui. Eu furaria esse lado aqui também. Colocaria uma bolinha aqui. É... Eu acho que só, entendeu? E a boca. Eu super furaria a boca. Tipo, aqui. 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 Entendeu? Furaria. No meio também. Teria uns piscis que eu gostaria de colocar. Como lidar com o medo do BC? Cara, esse é um negócio muito complicado. Porque tipo assim, eu senti isso. Eu tinha medo de fazer o... O Big Chup, entendeu? Porque pra mim eu ia ficar muito feia. E eu tinha medo de ficar feia. Porque eu ia começar me sentindo muito mal. E... Pô, quando a gente fica se sentindo muito mal. Muito ruim, cara. Sério. Eu acho que só você se relevar. Entendeu, cara? Tudo no seu tempo. Você faz na hora que você se sentir melhor pra fazer. Entendeu? Não apressa as coisas. Senão pode ser que você vai acabar se sentindo mal e tudo mais. Por causa que você simplesmente não esperou. Então, o que custa? Você já tá esse tempo todo. Espera mais um pouquinho. Pra até o tempo de você se sentir melhor. Pra fazer o CBC. Depois você não se arrepender, entendeu? É uma questão do tamanho do seu cabelo. Ou qualquer coisa assim. Quando eu tomei coragem. Foi quando eu cortei. Mas antes eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo. Tem vontade de furar o septo? Cara, sim. Já tive o septo furado. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha furado o septo. Daí com 15 anos eu fui lá e tirei. Porque, tipo assim, eu não gosto do meu nariz. Eu acho meu nariz muito feio. Tá vendo? Eu não gosto. Eu não gosto. Não gosto do meu nariz. Então, tipo assim. O preciso do septo pra mim ficava feio. Eu não achava bonito em mim. Aí eu só usava ele pra dentro. Eu só usava ele pra dentro. Eu só deixava ele por causa da dor que eu senti. Porque, cara, dói muito. Aí eu fui lá e, tipo, deixei, entendeu? Por causa da dor. Mas eu não gostava dele. Não usava. Aí eu fui lá e tirei. Senti falta do teu cacheado de antigamente? Cara, tipo assim, eu às vezes fico vendo umas fotos. E eu, sim, cara, eu sinto muito. Não, tipo, dos cachos em si, sabe? Tipo, do formato, dos cachos e tal. Porque meu cabelo tá muito bem mais definido agora. Mas o comprimento, sabe? Porque meu cabelo era bem maiorzão. E ele era muito bonito. Então, assim, se na época eu soubesse cuidar, como eu sei agora, meu cabelo, então, tipo, seria muito lindo. E, assim, eu sinto muito falta do tamanho dele. Mas ele vai crescer. E a última perguntinha, gente, que é... Você tem vontade de ser modelo? É uma outra coisa que eu sempre gostei muito, sabe? É modelar fotos, esse negócio assim. Eu gosto muito. Então, sim, eu tenho muita vontade, entendeu? Tá nas metas. Porque é um negócio que eu gosto também, entendeu? E é isso. Gosto muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Você tá todo mundo estregando. Pô, aí. Eu vou jogar... Eu vou jogar no Socorro. É isso, gente. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí no canal. E também de comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, né? Também, gente, comentem ideias aí embaixo, que às vezes eu tô sempre procurando. Às vezes eu fico... Meu Deus, o que é que eu posto? O que é que eu posto? O que é que eu posto? Tipo assim, eu tenho bastante ideia, mas aí eu fico falando... Caraca, mas será que eles querem ver isso? Aí eu quero saber as coisas que vocês querem ver pra me gravar, pra me trazer. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi esse. Um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.